Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo eu vim falar sobre a plataforma que tá aqui no título do vídeo e já quero aproveitar pra deixar o link no site oficial da plataforma que eu estou utilizando e é com essa plataforma que eu tô deixando aqui na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado que eu estou conseguindo fazer uma grana todos os dias, tá? Então ó, agora bora para o que mais interessa que a gente vai conversar sobre essa plataforma que tá aqui no título do vídeo Será que ela realmente é boa e ela vale a pena você estar entrando? Não gente, não vale a pena porque ela é uma plataforma que tá viciada, o algoritmo dela não é limpo, tá? Tem muitas pessoas entrando lá pra apostar e entram só pra perder o dinheiro Então o que que acontece, gente? Quanto mais a casa tem pessoas apostando, menos a casa vai te pagar porque ela já tá ganhando, então não tem o porquê ela pagar você E essa plataforma que eu deixei na descrição do vídeo no primeiro comentário ela é uma plataforma que é super limpa, tá? O algoritmo dela é uma plataforma que não é viciada não tem muitas pessoas apostando lá dentro E eu acho muito legal também que ela tá dando um bônus aí pra quem tá se inscrevendo Ou seja, se você se inscreve lá e você aposta pelo menos uns 30 reais você vai ganhar mais 30 reais aí de bônus Se você aposta 50, você vai ganhar mais 50 Eu indico sempre postar sempre de 30 reais pra cima pro teu jogo ficar melhor Mas se você quiser apostar menos que 30 reais, 10 reais, 20 reais só pra ter testando aí a plataforma, vai dar super certo também, tá? Então assim, gente, minha dica aí pra vocês, tá? Ó, toma muito cuidado que em uma plataforma vocês vão não estar entrando porque tem muitas pessoas também que tão clonando aí esse site só pra pegar o dinheiro das pessoas Então tem que tomar muito cuidado, tá? E essa plataforma que eu tô deixando tem que colocar o e-mail ou o número de celular pra vocês estarem se cadastrando, tá bom? Então é isso, gente, meu vídeo foi bem rapidinho mesmo Só pra te falar que essa plataforma que eu tô deixando aí pra vocês é muito boa e você tem que testar sim porque é com ela que eu tô conseguindo clicar todos os dias E essa plataforma aí que tá no título não vai dar boa com você porque todo mundo que tá entrando tá perdendo dinheiro inclusive eu já guardi Então, ó, lembrando, a plataforma que eu estou utilizando tá aqui na descrição do vídeo no primeiro comentário se sabe se primeiro vídeo pra vocês que estão assistindo Então, ó, corre porque eu não sei até quando esse vídeo vai ficar ali no ar, tá bom? Então eu quero te dar um grande abraço e até mais! E aí 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 Obrigado.